Você tem medo recorrente? Você chega a ter crises de pânico? Isso tem solução. Eu sou o Dárcio Cavallini, eu sou o criador das terapias quantiônicas e eu te ensino a trabalhar com a espiritualidade sem religião, se tornar um terapeuta para resolver qualquer problema da sua vida, do seu cliente, dos seus parentes, seus amigos. Ó, me segue aí no perfil, dá um like para não perder o conteúdo. Você tem medo? Você tem crises de pânico? Isso é um processo auto-obsessivo espiritual, muito simples de resolver pelas terapias quantiônicas. É alguém do passado seu, de você mesmo, da sua turma, do seu corpo astral, roubando a sua energia presente. Por isso você fica com medo e está sempre, na melhor possível, você está com medo de sentir o medo. Se você tem isso, comenta aí. Conhece alguém? Compartilha para ajudar mais pessoas. Vamos lá.